Salve, salve galera, tudo certo aí? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android e hoje mais um vídeo pra você, mais uma dica super esperta. Eu vou estar mostrando como transferir dados, fotos, vídeos, documentos, contatos, calendário do seu iPhone para o seu Android. Isso mesmo, bem bacana o vídeo, procedimento bem fácil de fazer e eu vou estar mostrando aqui hoje. Então eu já peço a colaboração de vocês, deixe o like pra incentivar o vídeo, pra dar aquele ânimo aqui pra gente, beleza? O que vamos utilizar pra fazer essa transferência? Vamos utilizar um aplicativo que se chama Mobile Trans. Você vai instalar o aplicativo no seu Android, tá ok? Entra na Google Play Store, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e você faz o download lá e instala aqui no seu Android o aplicativo Mobile Trans, tá ok? Instalou aqui no Android, bonitinho, belezinha? Você também vai precisar de um cabo OTG para estar fazendo a transferência, tá ok? Este cabo aqui ó, cabo OTG, firmeza? E é claro, o cabo de transferência de dados do iPhone também, que eu vou utilizar nesse procedimento. Bom, então vamos lá né, vamos fazer as conexões aqui. Conectar aqui o cabo de transferência de dados no OTG e conectaremos aqui agora no Android, tá ok? No Android, beleza, conectei no Android e a outra ponta é claro, no iPhone né? Então vamos lá, fazendo o procedimento. Bom, vamos lá, aqui no iPhone aqui ó, coloquei o cabo, você clica em permitir, tá ok? Permitir, beleza. E aqui no Android, a gente vai entrar aqui no aplicativo, entramos aqui no app, vai estar iniciando. Lembrando que ele também pode importar arquivos do seu iCloud ou fazer a importação aqui através do cabo OTG do iPhone para o Android. Então nós vamos aqui na segunda opção, ok? Muito bem, aqui você clica em ok para fazer o procedimento. Bacana, agora aguarda um pouquinho. Já apareceu aqui uma lista com todos os arquivos que estão aqui dentro do seu iPhone para você estar importando. Olha só para vocês verem, olha, são calendários, contatos, fotos, documentos, né? Mensagens de voz, wellpapers, enfim, tudo que tem aqui no iPhone apareceu relacionado aqui. Agora é só você escolher o que você deseja importar e seleciona aqui o que você deseja importar. Pode importar tudo ou se você quiser importar apenas fotos, você pode importar apenas os vídeos, você pode importar. Então eu vou importar aqui as fotos, tá ok? Só vou desmarcar aqui as outras opções. Olha lá, só deixei marcado somente fotos e agora é só eu clicar aqui no botão azul aqui embaixo, Start Import, tá ok? Clico ali, clico em Continue aqui e vai fazer aqui o procedimento de importação, olha só. Bem rápido, né? Pronto, já foi, já está tudo aqui no meu Android agora. Você pode ver os detalhes aqui, olha lá, seis fotos importadas com sucesso e essas fotos irão ser salvas na sua galeria, vai ficar lá na sua galeria, tá ok? Bem simples e bem fácil de mexer. E é isso então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, procedimento bem simples de se fazer, não tem muito segredo não, né? É só seguir os passo a passo aqui que você vai estar conseguindo fazer aí. E é isso aí, link para baixar o aplicativo no Android ali na descrição do vídeo e espero você no meu próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe a sua opinião sobre o vídeo lá nos comentários, sem dúvida, daqui a pouco estou descendo lá para a gente ler. Dois vídeos aqui para vocês. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!